Conheça Ofélia, a água que cansou de ser água. Ofélia não tem gênero, mas tem um estilo bem próprio. Ofélia está ligada ao mundo ao seu redor. Ela curte cuidar da saúde fazendo esportes, mas depois lendo um bom livro, comendo salado, pra depois comportar com aquele bife. Enfim, Ofélia cansou de ser mainstream e criou sua própria identidade. E aí, já bebeu sua Ofélia ontem? Ofélia.